Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! A gente tem feito uma série de matérias intituladas Página de Amigos e essas matérias são feitas para agradecer as pessoas pela amizade, materializar esse agradecimento e compartilhar com outras pessoas. Bota foto, bota vídeo, hoje nós estamos ao vivo. Eu vim para fazer uma matéria com a Fabelli, que é um amigo que veio de Ceará e é uma pessoa encantadora. E encontrei aqui no Magalu uma outra criatura maravilhosa, uma menina abençoada, educada e parceira do JC, rapaz! Minha amiga Janilda, eu vou até fazer essa matéria em selfie porque fica melhor. Janilda, tudo bom, menina? Olá, tudo bem? Bom dia! Você aqui no Magalu, o que está fazendo? Vamos nós! Hoje é dia de levar na informação dos cursos do SENAC para a comunidade, em especial do curso técnico em segurança no trabalho, que já... Peraí, só rapidinho, eu vou virar aqui porque senão eu fico espelhado. Pronto, agora está aqui. Pronto! Sim, pode seguir. Que já está com as últimas vagas disponíveis e a previsão de início no próximo mês, em setembro. As pessoas interessadas, como fazem? Bom, pode fazer a matrícula pelo site www.pi.senac.br ou também através do WhatsApp, que é o 8632289670. Quantidades limitadas ou não? Sim, quantidade de vagas limitadas. Tem que correr. Tem que correr que já estamos fechando a turma, certo? Maravilha, Janilda. Obrigado pelas informações. Obrigado pela sua amizade. Você está na nossa página de amigos, certo? Eu agradeço. Maravilha, então. Não saia da agora não, que eu volto já já para você, porque tem aqui essa outra pessoa abençoada. Fabelli, para quem não sabe, veio do Ceará, fez a diferença aqui com o Floriano, administra uma das maiores lojas aqui com a Magazine Luiza, né? E, amiga do JC, a você também, muito obrigado, Fabelli, pela sua amizade. A mulher é diferente até no nome, Fabelli Deibe. Olha, sou fã do seu trabalho, da sua pessoa, e quero só lhe agradecer, tá bom? Muito obrigada, JC, a pessoa temística, né? A pessoa por trás do JC. Estou aqui já há dois anos, vim diretamente para o Ceará, né, temística. Já fizemos uma parceria com o JC e foi se criando e aumentando essa amizade. Então, assim, pode contar com a gente aqui do Magazine Luiza. E a amizade, assim, vai daqui para frente, muito, muito, muito. Maravilha, então. Pois é, sucesso para você também, tá bom? Tá bom. Você agora junta aqui as duas, agora está aqui, gente. Olha só, duas pessoas maravilhosas, duas amigas do Temista, inclusive do JC, duas parceiras nossas também. E é motivo só de gratidão começar a semana ao lado dessas pessoas maravilhosas. Sucesso para vocês em todos os campos da vida. Obrigada. Obrigada. Valeu, então. Fabelli, só para encerrar aqui, como é que nós estamos aqui no Magalu, menina? Já deu para perceber só pela visão aqui da loja, como é que está, né? Pois é, rapaz. A loja está linda, todo mundo aqui preparado para esperar. E eu vou vender meu peixe, porque é delay, né, Temista? Pronto. Tem que vender meu peixe. Pronto. Estou com super promocional hoje, em guarda-roupa gigante, JC gigante, por apenas R$ 1.299. Eita. R$ 1.299. R$ 1,00 de desconto. Presente da tua antecipada. Top, top. E dividido até 24 vezes, de R$ 59,90. Me manda uma foto que eu quero colocar na matéria. Manda. E tem mais. Estou com uma TV que nunca teve de 40 polegadas pelo preço de 32. Smart, Android, completa. R$ 1.299. Rapaz, a janela está ali com o jeito que está querendo comprar. Eu estou achando que eu vou aproveitar essa promoção. Top, maravilha. Pois pronto. Me manda a foto desses dois produtos que eu quero colocar na matéria, tá bom? Porque esse preço nunca foi visto, viu? Precente da tarde antecipado. Agora eu quero as duas, só para a gente encerrar. Eu digo sempre, quando eu gosto da matéria, eu gosto de encerrar, ser ao lado das pessoas. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está 124 horas com vocês. Olha, rapaz, a matéria está tão boa que eu não quero nem encerrar.